Os moradores do setor Aurora das Mansões em Senador Canedo chamaram e o repórter João Vitor Guedes foi até lá conferir os problemas do bairro. Falta tudo, escola, linha de ônibus, segurança. Eu chamei o Jornal do Meio Dia para mostrar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia no setor Aurora das Mansões. 985197000 é o número do WhatsApp da TV Serra Dourada que os moradores aqui do setor Aurora das Mansões em Senador Canedo ligaram pedindo a nossa reportagem. E como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, estamos aqui no bairro para conferir de perto os problemas da população. A comunidade se reuniu para pedir socorro. Não há posto de saúde na região, escola e nem linha de ônibus. Para sair do bairro, o cidadão depende de uma carona dos vizinhos ou então tem que caminhar por mais de 3 quilômetros até o ponto mais próximo. Eu tenho que andar 3 quilômetros de a pé até chegar no Barcelona para pegar o ônibus. A gente toma banho, já chega tudo lá, tudo sujo, tanto pera. Por não ter infraestrutura no setor, a população denuncia que a polícia militar não faz rondas pelas ruas de terra. Quem se aproveita dessa situação são os bandidos. O cidadão de bem fica refém da insegurança. Escuro, mato alto, lixo, as estradas todas esburacadas aqui, você entendeu? O prefeito Senador Canedo não olha para a gente aqui, sabe? A gente está abandonado. Esse setor aqui existe há 30 anos, 30 anos aqui. Se a gente precisa de uma consulta de um médico aqui, a gente tem que andar em torno de 8 quilômetros para poder ir no postinho da Vagem Bonita. Quando tem médico para atender a gente, porque às vezes não tem. Aqui no setor Aurora das Mansões, em Senador Canedo, os moradores se sentem abandonados pelo poder público. O mato está alto, não tem asfalto e não há policiamento também aqui no bairro. Basta um giro de 360 graus para ver que quem mora aqui está rodeado de problemas. É o maior perigo, porque aqui tem de Cascavel, daqui um dia aparece uma sucuri aqui, porque aqui é perigoso. E os bandidos vêm de Goiânia para esconder aqui, ou então jogar defunto, cachorro morto, tudo aqui nesse mato. Nós precisamos de alguma coisa, de algum transporte e algum asfalto, né? Porque a gente não aguenta essa poeira, porque é muita poeira para nós que moramos aqui. Olha, são cidadãos de bens que pagam seus impostos, mas não têm os benefícios como deveria ter. E por isso nós vamos para lá agora, ao vivo, ouvir mais detalhes com o repórter João Vitor Guedes. Boa tarde para você. Boa tarde, Jordi, é uma boa tarde especial para você que assiste ao Jornal do Meio Dia. Dá uma olhada só nessa paisagem, tem muito mato alto, não tem asfalto. Essa é a realidade dos moradores que vivem aqui no Aurora das Mansões, em Senador Canedo. Para vocês terem uma ideia, a distância aqui do bairro até o centro do Senador Canedo, lá onde tem o terminal do Senador Canedo, é de cerca de 20 quilômetros e não tem nenhuma linha de ônibus que liga esse bairro até o centro. E qual que é a dificuldade para vocês saírem daqui? A dificuldade é muita, né? No período da seca, muita poeira, sol quente, mato alto, insegurança. No período das águas, muita lama, entendeu? Agora, toda essa meninada aqui, que tinha que ir para a escola, como aqui no bairro é muito distante do centro, fica mais próximo de Bela Vista de Goiás. E aqui não tem uma escola perto para todas essas crianças e como que eles estão indo para a escola? Amontoado um em cima do outro, dentro de uma Kombi escolar, porque é só duas que carregam eles aqui. É mais de 20 crianças em cima da outra, tem menor que vai tudo na frente, sem cinto de segurança. Ou seja, é um risco para eles. É, a gente fica muito preocupado quando coloca eles na Kombi. Agora, vamos conversar com as donas de casa aqui, eu vou entrar no meio de vocês. Como que é cuidar da casa nesse poeirão todo? Ah, é difícil. Não para limpo, a gente arruma, poeira, suja tudo, não tem jeito. A senhora, como mãe de família, tem medo de sair aqui na rua por causa dessa insegurança do mato alto? Uai, a gente fica, né? Porque é bastante, assim, preocupado, né? A gente poder sair de casa sem confiança, né? Então, tem que ter melhoras, né? Porque a gente não aguenta isso aqui. Isso aqui está muito, né? Muito cheio de mato. E a gente fica muito largado para cá. Então, a gente tem que tomar, né? Uma providência, porque... E também nós que temos criança, fica muito difícil. A gente não pode sair, né? Assim, sem confiança. Porque tem que ter segurança, tem que ter, né? Tem que ter tudo, né? E em nome de vocês, por causa de vocês, nós fomos atrás de respostas da Secretaria de Infraestrutura, do Senador Canedo, da Prefeitura e da Polícia Militar. E eu vou repassar para vocês, que eu peço que vocês, depois, dêem a opinião para ver o que vocês acharam dessas respostas. Em relação à Polícia Militar, a Polícia prometeu que vai vir reforçar a segurança aqui no bairro, que essa solicitação foi repassada à 27ª Companhia. E deixou o número de celular para vocês, que eu vou dar para vocês anotarem depois, que é o 9-963-1-4358. Depois vocês anotem, e toda vez que precisarem, vocês chamem essa viatura da Polícia Militar. Agora vamos à resposta da Prefeitura de Senador Canedo. Em relação ao mato alto, outra notícia boa. A Prefeitura prometeu roçar o mato já nos próximos dias. Agora, em relação ao asfalto, a Prefeitura nos informou que fez o patrulhamento aqui, o patrulhamento de algumas ruas, e que vai continuar a fazer esse trabalho, mas que não há projeto para asfaltar, porque parte do loteamento ainda passa por regularização. Então, a gente pede, então, que a Prefeitura agilize nesse processo de regulamentação para que traga esse benefício para os moradores aqui do bairro. Agora, em relação ao transporte escolar, a Secretaria de Educação informou que quatro vans estão fazendo o transporte de alguns alunos a quatro unidades escolares. Só que o problema é que esses alunos que pegam esse transporte já são mais velhos, não são essa meninada nova aqui do ensino fundamental. São essas crianças que estão sofrendo e são essas crianças que precisam de um retorno. E a gente aguarda ainda um retorno da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos em relação à linha de ônibus que tem dificultado aí a vida desses moradores. O que vocês acharam desse retorno? Vocês esperam agora providências? É, queremos sim providências, porque não dá mais do jeito que está, não dá não. Vai cobrar da Prefeitura a roçagem do mato agora? Vamos cobrar sim. Senão a gente chama a reportagem de novo. E nós estaremos aqui, porque aqui no Jornal do Meio Dia, promessa é dívida, nós estamos ao lado do cidadão e dos moradores. Voltamos com vocês aí no estúdio. Sem dúvida alguma, João Vitor, voltaremos, como você acaba de falar, promessa é dívida, e não estamos convencidos com essas respostas, não. Então, por que o mato não foi roçado antes? Por que esse loteamento foi liberado para as pessoas morarem dessa forma? sem linha de ônibus, sem asfalto, sem transporte escolar para essas crianças, porque não tem unidade educacional aí nessa região, elas têm que ir para longas distâncias, é muita falta de respeito com esse pessoal. Não, está tudo errado. Pelo amor de Deus, não é possível que um poder público libere um loteamento como esse sem nenhuma infraestrutura. Você não pode trabalhar porque não tem ônibus, você não pode mandar a criança para a escola porque não tem transporte escolar. Que falta de respeito é essa, gente?